Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um mac and cheese vegano. Mac and cheese nada mais é do que macarrão com queijo e muito queijo e é muito tradicional nos Estados Unidos. Eu lembro que durante meu tempo como au pair eu fazia mac and cheese toda semana para as minhas kids, que eram as meninas que eu cuidava, e elas amavam, é realmente um macarrãozinho com um molhinho de queijo, só isso, é muito gostoso. Só que quando eu me tornei vegana, nunca mais tive a oportunidade de experimentar, é difícil encontrar queijo vegano, às vezes é um pouco caro. Então hoje a gente vai fazer um molhinho de queijo, queijo vegano, bem gostoso, bem saudável, principalmente para você fazer aí na sua casa e sentir um pouquinho do gostinho dos Estados Unidos. Não pisca, porque a receita é super rápida, tá? Super fácil de fazer. Em um liquidificador você vai misturar 250 gramas de batata cozida, estou usando a batata lavada branca tradicional, 100 gramas de nozes ou castanha de caju ou castanha do Pará, eu tinha nozes em casa, então acabei usando as nozes, é importante que seja uma leuaginosa, porque ela vai soltar uma gordura boa e vai ajudar na consistência do molho. E antes de colocar essa nozes no meu liquidificador, eu deixei ela de molho por 30 minutos na água, aí eu escorri a água e estou usando as nozes. Ela vai tirar um pouco dos fitatos e também vai ajudar, porque vai ficar um pouquinho mais mole e aí meu liquidificador não vai sofrer tanto para bater. A gente vai adicionar também uma colher de açafrão, para trazer a cor mais amarelinha, como se fosse um queijo realmente. Também coloquei duas colheres de polvilho azedo, uma colher de sopa de alho picado, eu uso esse alho pronto, triturado, mas você pode usar uns dois pedacinhos de alho, picar bem e colocar no liquidificador. Suco de meio limão, e se o seu limão não tiver muito suco, então usa um limão inteiro, mas é importante que tenha pelo menos uns 40 ml de suco de limão. E 200 ml de água que você vai adicionando aos poucos, conforme o seu liquidificador precisar de ajuda e também conforme você vê a espessura do seu molho. Ele tem que ficar bem cremoso, então a gente não quer um molho líquido nem muito grosseiro como uma massa, porque tem a batata e tal que vai formar essa massa por conta do amido. Então vai adicionando esses 200 ml de água conforme você achar necessário. Eu usei quase 200 ml de água para ter o meu creme na consistência que eu queria. E aí é muito simples, é só bater todos os ingredientes bem até formar esse creme maravilhoso, amarelinho, gostoso. E aí por conta de ter o polvilho azedo e tal, a gente vai levar isso para a panela, para que esse polvilho reaja com todos os outros ingredientes e dê essa pegada puxa-puxa, sabe? Sempre que você quiser levar uma pegada mais queijo, um sabor de queijo para a sua receita, É legal usar o polvilho azedo, que ele tem muito disso, e também o limão, que ele dá essa coisinha azeda, né? No sabor dos molhos, dos pratos e tal, que também é bem interessante e dá uma lembrada de queijo. E aí você vai mexendo com fogo bem baixinho, porque isso é bem rápido para acontecer, assim, o polvilho gruda rapidinho na panela, então coloca o fogo bem baixo, vai mexendo aos poucos, e aí coloca 250 gramas, 300 gramas, dependendo de quantas pessoas forem comer o mac and cheese, de macarrão sem ovos, cozidinhos já, prontinho. Eu não coloquei sal no macarrão, então durante esse processo que eu misturei o macarrão com o molho, eu adicionei uma pitada de sal, até então eu tinha esquecido do sal, mas aí você adiciona, é até legal adicionar ali junto, porque daí você vê quanto de sal precisa e tal. E se você já tiver o macarrão pronto na geladeira, esse molho é legal, porque ele vai dar um up naquele seu macarrão que tá lá há dois dias, um dia, na geladeira seco. Então é isso aí, depois de misturar tudo muito bem, é hora de servir e tá pronto. Por cima eu coloquei um pouquinho de cebolinha, que fica bem bonitinho e gostoso. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo, se você vai fazer esse prato, se você já testou algo parecido, também se testar, me conta lá no Instagram do cabidefit, que é arroba cabide.fit, e também marca suas fotos, seus stories usando a hashtag cabidefit pra que eu possa ver e curtir e ver se vocês estão realmente testando as receitas ou não. Não esquece de me seguir nas redes sociais, um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!